Música Olá! Incentivar e executar novos métodos de aprendizagem também são tarefas contemporâneas dos professores. Quando essa ideia faz parte de palestras ou debates, o resultado pode ser uma exemplar interatividade entre organizadores e participantes. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra como a Jornada Integrada do Meio Ambiente buscou inovar as atividades do evento. Ela transformou em gincana o conhecimento pelo meio ambiente. Veja também! A Unifra oferece novas oportunidades para quem busca cursar uma graduação ou ampliar a formação acadêmica por meio das especializações. Exposição Acervo Compulsório resgata os últimos cinco anos de atuação da Galeria Ecarta e promove a cultura e a arte na Sala Angelita Stefani. Música A Jornada Integrada do Meio Ambiente, a Gima, ocorre no dia 5 de junho, na Unifra. Mas este ano, ela movimenta os participantes bem antes da realização. Por meio de uma gincana, professores, alunos e funcionários do Centro Universitário Franciscano acompanham as atividades de uma forma bem interativa. Quem estuda ou trabalha no Conjunto 3 da Unifra e passa por aqui não tem como deixar de ver esta árvore. Imponente, ela chama a atenção pelo tamanho. Mas há quanto tempo ela está ali? Que altura ela tem? A qual espécie ela pertence? Quais são os direitos que a legislação ambiental lhe garante? Foi para criar reflexões como essas que a Jornada Integrada do Meio Ambiente da Unifra mudou este ano. Então o grupo pensou, quem sabe algo mobilizador, algo lúdico. E aí nós pensamos assim, uma colega nossa disse assim, mas quem sabe uma gincana? Aí nós disse assim, mas muito interessante. Mas aí nós pensamos assim, ainda mais. Ah não, então vamos fazer uma gincana que possa integrar todos os segmentos da comunidade acadêmica. Seis equipes participam da gincana desde o último dia 10 de maio. Cada uma delas é formada por alunos, professores e funcionários da Unifra. E eles não precisam ser do mesmo setor ou do mesmo curso de graduação. Movimento Ambiplus, Pampa, Proativas, Biopampa, Gema Verde e Hashtag PP encaram cinco tarefas até o próximo dia 31 de maio. A interatividade ocorre por meio de perguntas e respostas, propostas pela comissão organizadora, publicadas em uma rede social. Cada tarefa remete ao estudante, enfim, quem está ali na gincana, a olhar ao seu redor, a perceber mais a natureza, perceber mais as coisas, perceber mais os animais, pessoas. E se busca um maior esclarecimento do bioma que a gente se encontra, do nosso meio ambiente, né? Prestar atenção ao nosso meio ambiente, o que ele sofre, o que ele precisa para melhorar, o que nós precisamos fazer para melhorar esse meio ambiente. Então é um olhar voltado para o meio ambiente, para que nós possamos ver mais, enxergar mais. Às vezes a gente olha, mas não enxerga, né? A gente possa enxergar, então, realmente, o nosso meio ambiente que a gente está inserido e procurar, de alguma forma, ajudar para que as coisas possam melhorar. É uma provocação, né? Para que todo mundo saia realmente daquele estado de ouvinte, numa palestra, simplesmente, para, puxa, vamos buscar, vamos procurar. E é procurando as tarefas na rede social e discutindo qual a melhor maneira de respondê-las que as equipes vão cumprindo a interatividade proposta pela Gima em 2017. O uso da internet foi a grande surpresa para quem está na gincana. Tem que reunir os grupos, tem que reunir as pessoas, tem que buscar apoio, auxílio. Então acho que é uma coisa bem importante para esse momento que a gente vive hoje, que é muito da tecnologia, das mídias digitais, que a gente não para, né? Então foi muito bacana participar. Até o dia 5 de junho, data em que ocorre a jornada integrada do meio ambiente com a palestra O Ambiente que Vivo, Posso Te Conhecer? Os participantes aprendem muito sobre o meio ambiente. É fantástico porque a gente está saindo desse ambiente de sala de aula, esse ambiente de palestras, que é o que a maioria das vezes acontece, né? E a gente está indo para um meio mais dinâmico, mais... que é o do meio do estudante hoje em dia, né? O celular, a fotografia, né? E vivenciando um pouco mais o próprio ambiente em si, né? A natureza, as árvores, as montanhas, o recurso hídrico. Mas ainda que seja por meio de uma gincana, é possível aprender lições sobre o biome em que vivemos e pouco cuidamos? A gente tem que pegar, pesquisar, entender de onde foi o histórico daquele lugar onde a gente está fotografando. Então é bem possível, sim. O meio que compartilhamos e o tema da campanha da fraternidade também são lições que desenvolvem a gincana. A partir do momento que eu faço esse caminho de pesquisa, de conhecimento, como tu dizes, eu também estou cuidando. Porque eu não cuido daquilo que eu não conheço, eu só cuido daquilo que eu conheço. Então é uma forma de a gente colocar o tema da campanha da fraternidade em prática. Enquanto as equipes cumprem as últimas tarefas, não há como negar que a inovação proposta para a GIMA em 2017 garante um olhar diferente dos inscritos sobre o evento. É uma maneira muito diferenciada, sobre envolvendo o meio ambiente, integração dos cursos. Então eu nunca havia participado numa gincana desse porte. E também ela trouxe muito conhecimento sobre o meio ambiente, sobre o nome científico das coisas, que geralmente a gente passa durante o dia e não dá muita bola. Então a gente conseguiu trocar experiências entre colegas, professores, da própria equipe também, e a união entre a equipe, que teve entre integrações entre mídias sociais, como WhatsApp, Facebook. Então todo mundo se mobilizou para conseguir fazer todas as tarefas da melhor forma possível. A expectativa é que ganhe mesmo, é que a gente consiga realizar todas as tarefas com sucesso. E a gente está batalhando, está trocando ideia, está trocando informação, está correndo atrás, verificando o que pode fazer de melhor nas tarefas propostas pela gincana da GIMA. Sempre de olho no primeiro lugar. De olho no primeiro, a gente não quer perder essa, é com nós, o primeiro lugar é nosso dessa vez. Então, quem vai vencer a gincana da GIMA 2017? A resposta vai estar com a comissão julgadora, para ser anunciada no dia 5 de junho. A palestra O Ambiente que Vivo, Posso Te Conhecer, será com a professora Thaís do Canto Dorou, que acabamos de vê-la na reportagem. Logo após a palestra, ocorre a cerimônia de premiação também no Salão de Atos do Conjunto 3 da Unifra. A seguir, a Unifra oferece duas boas oportunidades para quem busca cursar uma graduação ou se especializar após o período acadêmico. Olá pessoal, programa Coma Bem, com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhem. Sempre às quintas-feiras, um programa inédito, aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. E aguardamos vocês. Um abraço. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. A Unifra recebe inscrições ao processo seletivo de ingresso e reingresso. As vagas oferecidas são para 28 cursos de graduação. O estudante pode tentar o ingresso por meio de cinco modalidades. Transferência externa, transferência interna, ingresso de diplomado, reabertura de matrícula e reabertura de matrícula com transferência interna. A inscrição pode ser feita até o dia 9 de junho. O edital com mais informações, como por exemplo a documentação para se inscrever, está no site unifra.br. A pró-reitoria de graduação ainda coloca o e-mail central arroba unifra.br como contato. A expectativa é de anunciar os nomes dos selecionados no dia 4 de julho. Outra oportunidade oferecida pelo Centro Universitário Franciscano são os cursos de pós-graduação. Ao todo, a Unifra coloca à disposição dos candidatos 40 vagas. Os interessados devem acessar o site unifra.br até o dia 26 de junho. As oportunidades oferecidas são para os programas de pós-graduação em ensino de ciências e matemática e em nanociências, além do mestrado em ensino de humanidades e linguagens e mestrado em ciências da saúde e da vida. O edital completo também está no site unifra.br. A seguir, a exposição Acervo Compulsório resgata os últimos 5 anos de atuação da Galeria Ecarta e promove a cultura e a arte na Sala Angelita Stefani. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um privilégio contar com a sua audiência no tema É Direito todas as quintas às 19 horas que é o programa inédito e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da Faxina não dê folga para o mosquito da dengue. Faxina não dê folga Tive Tive Transcrição e Legendas Pedro Negri O Cine Consciência, projeto de extensão do Centro Universitário Franciscano que utiliza o cinema para estimular o pensamento crítico e o debate sobre questões contemporâneas, realiza a terceira sessão nesta terça-feira, dia 30 de maio. Após a exibição do filme Transcedente, a Revolução, os participantes analisam os avanços da tecnologia e se a inteligência artificial pode superar o ser humano. A atividade ocorre no Salão do Júri do Prédio 13, do Conjunto 3 da Unifra. Para participar do Cine Consciência, a comunidade acadêmica ou externa à Unifra precisa fazer a inscrição pelo site unifra.br. A doação de um quilo de alimento não perecível ocorre na entrada do evento. A Sala Angelite Stefani recebe visitantes até o dia 16 de junho para a exposição Acervo Compulsório. A mostra resgata os últimos cinco anos de atuação da Galeria Ecarta e apresenta o trabalho de artistas brasileiros que doaram ou deixaram as obras na instituição como forma de promover a cultura e a arte. O acervo da Galeria Ecarta é itinerante e este ano está percorrendo algumas cidades gaúchas. A ideia é estimular e valorizar expressões artísticas pelo interior do estado. Enquanto algumas decoram a parede, outras assumem diferentes formas. O projeto curatorial destaca o que antes era visto de maneira individual e cede espaço ao coletivo de 15 artistas brasileiros. A exposição Acervo Compulsório fica na Sala Angelite Stefani até o dia 16 de junho. Ela está no térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da Unifra, na Rua Silva Jardim nº 1175. O público entra de graça e pode visitá-la de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 da tarde. Nas terças e quintas, a Sala Angelite Stefani abre as portas das 9 da manhã ao meio-dia. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho